Fala galera, seguinte mano, começando mais um vídeozão pra vocês de Minecraft, mano Seguinte, pra que esse último vídeo sabe que eu morri por um Enderman Olha aqui ó, esse que eu vou aqui, ele roubou Ladrãozinho Ai 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 ai, eu vou morrer por Enderman Eu vou morrer por Enderman, eu vou morrer por Enderman, mano Mas seguinte, como vocês viram no vídeo passado, ele foi lá e me matou E agora eu vou tentar recuperar os meus itens Ó, eu nasci na minha caminha aqui ó, mas eu acho que meus itens estão aqui Meus itens todos estão aqui rapaziada, eu fui rápido demais pra começar esse vídeo E mano, consegui recuperar todos os meus itens E hoje meu parceiro, a gente vai conseguir entrar na caverna Eu tenho aqui comigo uma espada de ferro, eu tenho comigo aqui uma picareta de pedra Eu tenho aqui comigo uma bancada de trabalho, também um machado Mano, eu tenho tudo nessa parada, eu consegui recuperar tudo Então partiu entrar na caverna, tá ligado? Mano, eu só vou arrumar aqui a entrada da minha casa, porque eu não gosto que fique assim ó O bagulho tá tudo destruído, depois quando eu for querer entrar na minha casa não vai dar certo Você não faria uma armadura mesmo pra entrar? Não tem como, a armadura, ela é só de ferro, eu tenho que pegar ferro Eu preciso de uma, eu preciso pegar ferro pra fazer armadura Então agora vai na cara da coragem Agora eu vou ter que entrar na cara e a coragem rapaziada Bom, refiz aqui a entrada da minha casa, vamos fechar a porta da minha casa pra ninguém entrar? Vambora, vambora rapaziada, agora a gente vai entrar dentro da caverna Qual caverna que a gente entra? Porque tem várias mano, tem uma ali, tem uma aqui eu acho ó A caramba é fina Ó, tem uma aqui, tem uma aqui Nessa, nessa, nessa Nessa? Essa aí não tem chão, né? Aqui ó, tem coisa especial aqui ó, verde e amarelo Ah, verdade Ai meu Deus O que é esse bagulho aí? Eu não sei Tem que ver se dá pra quebrar com isso aí Ó, quebrei, 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 quebrei O que será isso? Não sei galera E você vê que é lá embaixo E tem coisa ali ó Mano Essa caverna aí, acho que é a fossa das Mariana hein Mano, eu tô assombrado Ó, eu vou fazer já o esquema pra gente poder voltar Porque se eu cair aqui ó, eu já não consigo subir Então a gente tem que fazer de um jeito que a gente possa voltar aqui depois, entendeu? Entendi A gente tem que tipo assim, não pode só pular lá embaixo, depois como que não é e volta? Mano, eu tô com medo Ai, caí Cai, caí, ferrou, 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 ferrou Por que eu saio? Sacou Oxi, que que é aquilo lá brilhando? Não, vamos lá Ah, tem dois ali já? Que isso brilhando? Galera, que que é isso? É diamante? Que que é isso? O diamante é verde? Ah, eu acho que é isso que brilha Que que tá brilhando? Mano, alguma coisa tá brilhando aqui Tem luz? Mano, tem muito Que que é isso? Não é isso, né? Ah, é musgo Ah, acabei com a luz O musgo é a luz O musgo brilha Tá galera, pera aí que eu não tô enxergando nada Eu acho que vocês também não tão enxergando Isso aqui é o que? Será que dá pra fazer minério com isso? Nossa, olha aí, olha aí Mano, olha o abismo Vocês tão enxergando isso? Mano, eu preciso fazer pelo menos alguma tocha Vou ter que fazer tocha com madeira Como faz tocha? Sem fuga Nossa, eu tô sem madeira, galera Ah, Edu, procura de novo Desculpa a tocha É com carvão, mas dá pra fazer com madeira Mano, isso aqui será que dá pra fazer com minério? Vamos descobrir Isso é um bagulho esquisito, né? Esquisito Abre o inventário Você tem 40 do mesmo Tem 40 grequinhas na área Eu tô voltando ou não tô indo pra frente? Eu já me perdi, socorro Eu acho que esse é um vídeo que você ficou preso na caverna Se você não vai conseguir sair daí mais Não, eu tô preso Você tá cada vez mais fundo, Zé Olha isso Eu acho que eu tenho que ir pra lá Eu acho que eu tenho que voltar pra lá Olha lá, ó Nossa, tá longe Rapaz, pof... Pera aí, ó Vou fazer escada, hein Ai, não, vou gastar madeira Me devolve Pronto Como assim? Nossa, eu tô subindo, mas... Mano, essa caverna aqui eu não gostei muito não, viu? Eu não tô enxergando nada Tá saindo, ó Olha lá, a flechinha Ah, eu só vou pular pra cá Beleza Beleza Ela é muito abismo, né? Tinha que ser uma caverna mais... Aqui, volta, volta, tá bom? Essa aí é muito buraco fundo A gente entrou numa caverna aqui Mas essa caverna tá muito precária, rapaziada Vamos procurar uma outra caverna Que a gente consiga entrar explorando Essa caverna aqui é muito assim Mano, você viu que a gente saiu em outro lugar? É um fosso, não é uma caverna? Ai Nossa, eu dou dois pés, hein É, dá pra ver que ele não voa, né? Não Galera, pera aí, mano Vamos entrar em outra caverna Eu preciso de madeira Pra... Oh, carvão! Achei carvão! Aqui é carvão, carvão Achei carvão, rapaziada Nossa, agora vai ficar no céu Porque agora não vai conseguir explorar qualquer tipo de caverna Opa, outro carvão Opa, outro carvão Opa, outro carvão Opa Tem carvão aí, hein Opa, olha o tanto de carvão que a gente achou Opa, fizemos bastante carvão aqui, ó Vamos ver se a gente... Ai A tocha é infinita, ela fica acesa É, só que você tem que ter bastante carvão Ó, tá vendo? Boa Quatro carvãozinhos Ó, conseguimos vinte tochas, rapaziada Vinte tochas A gente já consegue ir bastante longe com essas vinte tochas, viu? Então bora lá, rapaziada Agora que a gente já tá com... Ó, tem uma ali, ó Tem uma caverna na esquerda, entendeu? É, vamos entrar aqui nessa caverna aqui, ó Vamos entrar... Ah, acho que é a minha, viu? Essa aqui foi a que eu entrei E essa aqui? Opa, carvão! Mano, carvão é muito bom, galera Mano, a gente tem que achar muito carvão pra nossa expedição Senão não dá certo Tipo, não dá nada certo Ó, tá vendo que tá ficando escuro? A gente vai lá e toma a tocha Entendeu? E ilumina Mano, eu vou deixar até essa tocha aqui Ilumina, né? Ilumina Beleza Beleza Mano, e é sempre assim, com qualquer minério Você achou um, tem bastante É Nossa, aí é tristeza Ó, galera Mano, olha o tanto de bagulho que a gente conseguiu achar dentro dessa caverna Vamos deixar a tocha aí pra saber que vai caminho de volta Vamos ver o que tem de capeta aí dentro Opa Bora Eu gostei, mano Olha, mano, o tanto de coisa aqui Ai, não consegui pular Opa, tem um... Ah, ali, ó Tá atirando em mim Ah Ah, tá de flecha Olha que flecha Peraí, como que eu pego? Ah, acertou Toco, tô Toco, tô É o caveira É o caveira Toma Mano, aqui pra baixo só tem esses mobs muito loucos, tá ligado? Ai, mano, vamos ir pra cá? Rapaz, aí tá de noite, vai virar uma festa de mobs Vai Mano, então bora, rapaziada, na nossa expedição Vamos colocar aqui, ó Ui, ai, ai, ai Ui, cai Esse cai, esse aqui é como se fosse uma brita Ah, acabou Acabou Mano, como acabou aqui Deixa eu pegar minha coisa de volta Peguei Como acabou aqui Eu vou fechar essa entrada pra gente não entrar mais, beleza? Pra gente não perder tempo aqui Então essa entrada aqui tá explorada Pelo Léo da Hort Bora, bora, bora Fechar aqui Beleza? Mano, como que faz linha, será, hein? Será da exemplidade de linha pra você fazer o arco aqui Beleza, beleza, beleza Linha? É É, tem que pegar a da zaranha Zaranha? É, lembra quando eu peguei? Aí, beleza Vamos pegar aqui Galera do céu Será que vai dar bom isso aqui? A gente tá se aventurando, viu? Se você segura o shift, ele não cai Do bloco, entendeu? Ó, tá vendo? É por isso que eu tô vendo Se não caiu Vendo, ó Fui tudo pra cá, ele não cai Nossa, legal Ah, isso aí é novo Ô, meu parceiro É que eu sou Minecraft assistidor nato Eu já assisti muito Minecraft na minha vida Hoje eu tô jogando Favela Favela venceu, papai Mano, eu sou muito bom nisso aqui, véi Mano, eu preciso de muito carvão Porque a gente vai descer lá no submundo Dessa caverna Lá no abismo E aí eu preciso de muita tocha pra chegar lá Senão a gente não enxerga nada Mano, conseguimos pegar bastante carvão aqui E a gente vai descer mais Ou vamos ver o que tem lá em cima? Não, não tem nada Quer descer? Quer descer? É que os mineiros ficam tudo no fundo, né? Você quer descer? É que aí tá complicado Para baixo, para baixo Aqui, ó Tamo descendo, tamo descendo Chegando no inferno Opa Vamos colocar a luzinha aqui Beleza Vamos colocar na luzinha Uh, achei água Tem água, onde tem água, tem ouro Tá, tem água? Água é bom que dá pra pular, ó Onde tem água tem ouro Dá pra pular que não morre Nossa, aprendi muito, achei no Veno Extreme Nossa, demora que branco Achei muito fácil Demora Mano, vamos dar uma iluminada aqui Pra ver o que a gente acha aqui Eu não sei se a gente desce mais ou continuar reto ali O que você acha, Coronado? Eu desceria, mano Desce? Se eu ir descendo aí parece que tem coisa Mano, depois eu não vou saber voltar É só subir Parece que tá sumindo agora Lava, lava A gente achou a lava, rapaziada E o que a gente faz com lava? A gente tampa Por quê? Não, velho, a lava é perigosíssimo Não dá pra pegar lava? Tá, louco Não tem como pegar? Vamos ver se a gente quebrar aqui, vamos ver Ah, ela vai vazar Vai vazar a lava aí, aí, fodeu, hein O que vai vazar de lava aí é brincadeira Vamos ver Mano, acho que eu vou ter que descer mais, hein, galera Lá embaixo vai ter diamante ou ouro, isso aí Mano, você tá muito embaixo Mano Ai, consegui quebrar aí Mano, se eu obtivesse Se você quebrar um bloquinho, a lava vai cair lá tudo lá embaixo? Vamos ver Mano, vai, velho Vai cair, gente Ah, ela anda, olha Ela anda mesmo Mano, eu quero que a lava, ela caia dentro dessa poça de água Não, não tem que ver Sabe por quê? Porque daí vai... Ela vai petrificar? É, vai petrificar Ah, que legal Vai virar diamante? É, não, vai virar um bloco de ir pro nether Ó, foi lá, tá vendo? Foi lá, né? O que aconteceu? Ali, tipo assim, ele virou um bloco preto, né? Vira um bloco preto pra ir pro nether Pra ir pro nether Como assim? Você faz um portal pro inferno Ó, aí tá acabando a lava, ó Tá acabando a lava, rapaziada Eu também vou... Não, é, ela tá sumindo Porque não tem mais aonde ela vem, entendeu? Entendi Ó, só que, olha só o que vai acontecer Ixi, aqui tem... aqui precisa de mais um Ele fez o quê? Fez um bloco, né? Ó, fez esse bloco Ficou preto Tá, agora o que que é? Não fez, viado, ele não fez Ah, não, você vai ter que quebrar Cadê? Não fez, Léo, acho que tinha que ter mais água Não, tem que ter... acho que tem que abrir mais Cava o chão Cadê meu... meu bloco... meu bloco pra ir pro nether? Ué? Ele faz na hora, mano, era pra ter mais água, eu acho Eu também acho Nossa, que ruim Eu pensei que ia fazer Era só uma poça Era uma pocinha, tinha que ter mais uma, né? Aham Mas beleza, então Vamos continuar aqui, mano A gente só tem seis tochas Mano, ali embaixo, tá bem embaixo pra voltar, hein? Tá Vou colocar uma tocha aqui Vamos olhar pra cima Ver se a gente não esqueceu de nada Mano, eu juro que eu não sei voltar pra trás Eu também não Mano Então vamos só pra dentro O difícil, rapaziada, não é entrar na caverna O difícil é sair dela com os itens Ai! Quase que eu morro Podia ter um mapa, né? Não tem mapa no jogo, né? Mano, não acho que não tem Moça Mano, tem uma coisa embaixo Que isso, que isso? Mano, eu vou descendo E se lasque Bora Eu tô descendo muito, galera Não, não, não Tá muito baixo Isso não é possível, mano Como que você toma um fundo? Acabar o cheio da terra Nossa, mano Bora, bora, galera, bora Ah, achei! Achei, achei! Que isso? Achei, achei... Isso aqui é... Diamante? Não, isso aqui é outra coisa Deixa eu colocar aqui pra baixo Isso aqui é ferro A gente vai conseguir fazer picareta de ferro, rapaziada Ó, a gente precisa de fazer um forno Pra comer? Não Pra fazer o... Pra fazer o ferro Manjou? Ah, verdade Que fundi o bolo Mano, esse jogo aqui é muito complexo, Zé Não pode moscar muito aqui Os carros aqui É, não pode moscar muito Vamos colocar carvão aqui E se escurecer? Como você vai saber? Não, já tá escuro já pra sempre Tá na caverna? O que eu ia fazer? Ferro Ferro Beleza Bora, galera Tamo fazendo ferro Foi os nossos primeiros As coisas que a gente achou aqui na caverna Primeiro foi o... O carvão E agora foi esses três ferro Tá vendo como a caverna é grande, né? Mano, é colossal Mano, tá tipo descendo cada vez mais Como nós não atravessamos o mundo ainda? Não, que vai chegar Mano, essa caverna tá sendo colossal, rapaziada Nossa, eu tô querendo muito Achar muita coisa Tipo... Diamante Tô querendo achar ouro Eu quero fazer uma armadura Mano, armadura é chave, hein? Armadura é chave-síssima Vamos deixar esses aqui fazendo por enquanto Que a gente vai conseguir agora fazer a nossa... Esse verde é diferente desse outro aí O que é esse verde? Verde com maranjo, ó Vê se colocar no forno ele O que que acontece? Tira a carne Esse aqui? É Ui, ele vai virar alguma coisa Ele vai virar alguma coisa? Não sei se é uma coisa boa Mas ele vai virar alguma coisa Vai virar alguma coisa queimada Minério queimado Mano, eu não sei o que que é isso Eu nunca vi esse minério Viu um tijolo? Tijolo? Ah, eu vou fazer uma picaria de tijolo? O que que é aquilo? Olha o que que ele faz Nossa, ele faz porta Uma porta, tipo, de tijolo Ah, ele é bem comum Ele é bem... Ah, ele é bem podrezinho Tijolinha à vista É, ele não é muito bom Esses minérios eu não vou pegar mais, não Vamos focar aqui, ó Na nossa picareta Ah, não Picareta Aqui, ó Picareta de ferro Mano, essa aqui já tava acabando A gente trocou, mano Na melhor hora, ó Chama, Zé Isso aí é só uma na pinha Só uma E a gente tem que fazer sabe mais o que? Tocha Ih, não tem pauzinho Pronto Agora eu vou ter tocha com força, viu? Você vai deixar no lugar pra ir... Ó Ó Ó Ó Ó Chama Agora eu tenho tocha com força Que isso 64 tocha Mais 16 Deve ser aí de fim do mundo e voltar Agora, né, tá fortão de tocha É amanhecer o dia Deve ser só jogar de noite agora De tanto a tocha Vamos pegar isso aqui Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Tem que fazer uma picareta de tijolo aí Vamos ver Será que é forte? Tijolo Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer picareta Não dá pra fazer nada com isso aqui Não dá pra picareta de tijolo Quebra na hora Ué, viado Coloca tijolo tudo em volta Ah, dá pra fazer porta de tijolo, tá ligado? Uhum Em vez de ser de madeira É É um minério bom, mas nem tanto Ele é bonitinho, mas hoje não, fora É, eu nem vou gastar meu carvão com isso aqui Eu vou fazer comida Cadê minha comida? Aqui, ó Frango assado, viado Frangaço Franguinho Bem deles E esse aqui é carne de ovelha Depois a gente vai fazer essa carninha de ovelha Bem gostosinha Chama O franguinho tá pronto Ameaçado Que é da boa Mano, tá tudo organizado Diamante? É Eu também quero Tá mais ela pra baixo ainda Mano, então beleza Mais um por cento Beleza? Mano, deixa a carninha Eu acho que depois eu faço essa carninha, né? Vamos quebrar aqui Ah, tem que ser com picareta Ah Beleza, beleza, beleza Galera, eu sou iniciante aqui, ó Meu terceiro vídeo aqui, ó Bora, bora, bora Mano, vocês tão gostando desse vídeo entrando na caverna? Mano, daqui a pouco aparece um olhinho aí Eu não tô me enxergando Eu também não tô enxergando mais nada Opa, achei mais ali alguma coisa Mano, tá muito fundo, velho Mano, tá muito fundo, rapaziada Você acha que você sabe voltar, na moral, ou não? Eu acho que não Tenho certeza que não Isso aqui é o que, será? Isso aqui não é ferro, né? É ferro É ferro, mano, achei mais dois ferros Mais picareta Só não tem mais madeira, que eu vi eu tudo pauzinho Não tem mais madeira? É, você transformou tudo em pauzinho Mais madeira, madeira, madeira? É Nossa, não tem madeira, Zeca Tem que fazer o cabo de pedra e a torna de ferro Mano, olha o tanto Mano, a gente tá achando o ferro com mais frequência agora, rapaziada, ó Não faz Ferro, ferro Eu quero pegar muito ferro, que eu quero fazer, mano Uma armadura de ferro Tipo, eu quero... Com rins em perto Uou Lava é bom Lava é ótimo Eu gosto de lava O que é aquilo? É moço Diamante, viado Nós achamos diamante, viado Nós achamos diamante, viado Nós achamos diamante Mano, nós achamos diamante Eu te falei isso logo Peraí, peraí, peraí Não avabora, peraí Eu tô com medo de morrer agora Mano, nós achamos o nosso primeiro diamante Uou Rubi Rubi Mano, ouro Ouro, eu achamos ouro Estamos ricos, rapaziada Eu achamos tudo Que isso? Uh, uh, viado Meu Deus do céu, eu achamos tudo Peraí Tem um lego ali embaixo Não, peraí Eu quero Peraí Eu vou fazer isso aqui Primeiro você vem pra cá Pula na lava Não, tá louco Viagem, vai escrito queimar Sai daí Pronto Sai daí, menino Deu uma apagada nesse fogo Peraí Só pra gente não se queimar, beleza? Vamos um de cada vez, então Primeiro a gente vai pegar o mineiro de rubi É rubi mesmo? É rubi Nossa, ele é bonito, né? Olha, na hora que bate Ele pega fogo, ó Nossa Ele tem bastante Nossa Ele é como se fosse fazer TNT, tá ligado? Rapaz, a gente ia demorar mais pra não ficar rico, hein? Mano, ele ficou rico, tipo assim No dia pra noite, velho Foi como se tivesse ganhado uma açãozinha Tipo assim, é só a gente minerar É só procurar Mano, é só ir cavando e nunca mais parar, tá ligado? Bora, rapaziada Vamos pegar o ouro Nossa, pegamos o rubi Pegamos o ouro Mano, achamos bastante coisa, rapaziada Gostei dessa caverna Essa caverna é bem... Bem funda Bem funda Beleza Vamos fazer um caminhozinho Dá pra fazer o picareta de ouro? Dá Fica fortão Fortão Ela é muito forte, só que ela é pouco resistente Pegou Ó Peguei o ouro, peguei uma pepita Só tem uma? Nossa Só tem uma? Ah Se ouro fosse fácil de encontrar, não era tão caro, parceiro Só quer mamão, só quer mel? Só tem uma Ô louco Achei Mano, tá vendo? Só tem duas? Só tem duas Será que tem mais? Você tem que caçar agora, mano Agora começou a verdadeira Procura o ouro Pega lá o diamante lá embaixo Olha aí, olha aí Léo do céu Puxa, pega o diamante Vou pegar o diamante Cês tão preparado pra ver o diamante? Bora, bora, bora É a hora É a hora Olha, tem mais zumbi aqui Mas vamos pegar o diamante Vamos pegar o diamante agora Mano, vamos ver se aqui não vai morrer Oi, mano, tem zumbi Não É agora Mano, vamos pegar o diamante Peraí, eu ouvi zumbi Ouvi zumbi Tá rosnando Pega dentro, você morre, hein Só morre com ele, pelo menos Não, eu não quero morrer Vai, é agora Vai, é agora Uou Uou, rapaziada Jama, Zeca Aprendi, rapaziada Aqui, ó Espada Picareta de perto Diamante, viado Diamante, viado Só tinha um Só tinha um Mano, um diamante não dá pra fazer nada Nadinha Diamante não vai verão Mano, nenhum Onde tem diamante tem mais diamante É, mano, vamos caçar aqui Vamos ver se a gente consegue Ah, mano, pegamos aqui o diamante Olha aqui como ele é bonito Nossa, é Nossa, mano Eu vou deixar até aqui aqui pra mim ficar vendo ele Fica olhando Nossa, mas um diamante não faz nada Só faz uma pá Eu não quero pá de diamante Tá louco? Pega o azul dos rubis lá Os rubis aqui? É, em cima, olha pra cima Tá, vou subir, tem que subir aqui Ah, você vai bater com o diamante? Rapazi, se quebrar aí Não, não, faz assim não Mano, diamante é importante Ai, vai morrer, pernito Não, não posso perder tudo Vai morrer, pernito Não, não posso perder tudo Eu morro Eu morro Não, não posso perder tudo Não, não, não Não, pera aí Pera aí, pera aí, João Pera aí Não, não Não, pera aí, pera aí Não me desconcentra Matei isso Ô louco, pai Tô com a espada aqui de ferro Chama Mano, eu não acredito que a gente achou o nosso primeiro diamante Mas o nosso primeiro diamante é muito pouco Tipo, é um só Mano, é um trabalho pra pegar um, né? É, mano, um só Mas é ruim de caverna Mas tem umas cavernas que vai Mano, eu continuaria indo pra baixo Continuaria indo pra baixo? É, agora que já tá aí mesmo Até voltar Porque se você voltar, você vai voltar lá pra cima e não vai ter mais nada pra você minerar Aí você vai ter que voltar pra baixo Mas aí vai guardar as coisas no baú É, é verdade, é bom Daí você não perde ele, você vai morrer Não, aí fica lá Nossa Nossa Tá ligado? Ou é ser ganancioso Mano, então vamos pensar consciente, então? Vamos, desce mais Não Eu acho que era melhor subir mesmo Subir? E guardar os baguio Subir e guardar os baguio Eu achei que ia ser mais fácil achar tipo assim Olha quem tá aí Achei que ia ser mais fácil, até mais diamante E veio o irmão dele junto, tá? Nossa, você vai... Aí, as zecas que vão ser rindo Ah, não Ah, não, Léo, Léo, Léo Não, não, Léo Léo, Léo, Léo Não, não Léo, Léo Não, 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 não Nossa, senhor Vamos subir, vamos subir Já faria tudo de aonde? Vambora, vambora Já era do seu fim de vida Não, não, não É só comer? É só comer que volta? É Come, come, Léo Aí, você fica lá pra trás Tá vendo? Eu tô ficando com medo Eu não sei jogar muito bem essa parada Eu não sei bater e correr ao mesmo tempo Eu sou ruim ainda Doando Ai, mano, a gente chegou tão longe Já, quando a gente matar ele, sai daí Sai daqui? É Não dá pra continuar comer dentro e dormir dentro não? Dá Mas... Só dorme, sério Mas aí não tem como dormir, não vai adiantar nada Vai adiantar que os bichos... Eles estão na caverna É de noite, Cleiton Eles moram aí? Moram, eles moram aqui, é de noite, tá vendo? Ih, ah... Mano, olha isso Olha como lenta, fé Mano, esses caras não morrem, mano Olha Que isso? Nossa, mano Que trabalho Mano, acho que é melhor guardar os bagulhos, então É Volta lá, volta lá Tipo assim, se tivesse mais diamante lá, beleza Aí ia parecer que é mais fácil achar Mas eu vi que é muito raro mesmo Então se você guarda agora, eu já era Eu já era, né? Aham É, galera Mano, eu vou subir Tomara que eu não morra Nessa volta pra casa Ai, meu Deus do céu Mano, eu vou fazer o seguinte Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó Senão eu vou finalizar o vídeo Olha a ganância Eu vou finalizar o vídeo Se eu não achar Ué, é ouro Ouro, achei um ouro Mentira É ouro Achei um ouro Ai, eu vou subir nada É um minerário Quase que eu morro Mano, olha o perigo Quase que eu morro Olha a ganância Quase que eu morro Deixa esse ouro aí só, Zé Você viu? Olha a ganância Vai que ele caiu uma areia Eu vou morrer disso Não vai ver Ai, não, Enderman Meu viador, Enderman não Não, Enderman não Não, Enderman eu morri Eu morri no último vídeo Eu morri no último vídeo Corre, corre, corre Galera, eu ia ficar Mas eu vou subir, mano Porque eu já peguei um diamante Beleza, já bateu uma nossa meta Nem olha pra trás Não, eu não vou olhar pra trás não Ó, seguinte A gente já bateu nossa meta Quero entrar dentro dessa caverna Beleza Ai, tu preso Quero entrar dentro da caverna Manja? Olha, tem mais Vai embora Vai embora, ele tá atrás de si Vai embora, ele tá atrás de si Mano, será que tá? Ai, peraí Você vai morrer Eu não quero morrer Não, você vai Eu não quero Então para de minerar Já tá ótimo Tá bom? Depois você desce Tá bom, meu É, vambora, vambora, vambora Galera, seguinte Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu vou em busca da nossa casa Eu não sei como que eu vou sair daqui Eu vou voltar com o próximo vídeo Achando a nossa casa de volta, beleza? Porque eu não sei se eu vou conseguir Eu acho que eu tô indo certo Mas eu... Mano, eu não quero morrer, mano Eu tô com um diamante, gente Eu sou nosso primeiro diamante Você tá preso na caverna Você tá preso na caverna Não é muito problema Não é mais pra cima, né? Mano, é o seguinte Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Da gente entrando na caverna Matando todos os bichos Que a gente encontrou pelo caminho E achando, mano O nosso primeiríssimo diamante Mano, se você gostou disso Já deixa muito like E bora pra parte 4, mano Que é saindo da caverna E a gente guardando todos os nossos itens E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Com o tanto de ferro que a gente pegou É isso, mano Ó o meu diamantezinho aqui na mão Ó Mas tem coisa agora, hein? É, mano Tô com muita coisa Mano, eu peguei, ó Peguei aqui com vocês nesse vídeo Ouro, diamante Peguei esse... Rubi Rubi muito louco E também peguei, mano 33 ferro Ou seja, vai dar pra fazer, mano Toda a armadura aqui do nosso tiozinho, ó Dá pra fazer a cabeça O peitoral A calça e as botas Mano, a gente vai tá fortão Demorou? Que isso? Ah, isso aqui é as paradas que faz, ó Ó, pra fazer escudo É assim Pra fazer... Ah, os ensinamentos Os ensinamentos Ah, e já tem o tutorial Ó, pra que você viu o bagulho azul? O que é? Faz Blue dye Ui, que... Ah, eu fiz sem querer? Não, amor Você fez Ah, eu fiz... Ah, se eu clicar aqui ele já faz Manja? É tipo como se fosse um livro, ó Tipo assim, por exemplo Com isso Com isso eu consigo fazer Isso, isso e isso, ó E os verminha que eu não consigo fazer Os verminha que eu não consigo fazer É um tijolo que não faz nada Só faz porta Caraca, que da hora Ó, bússola Que louco É, galera Tô aprendendo a jogar com vocês aqui Vocês tão vendo Vocês tão gostando de eu jogando? Já deixa muito like aí Se vocês tão gostando Tão curtindo E é nóis Partiu, mano Pra saga Sair dessa caverna Fui Sair dessa caverna